Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho com mais um jeito de vida que nos concedeu. Antes de me dar condições de estar fazendo esse vídeo para vocês, você que é escrito, você que está escrevendo, e você que visuou a vida. Que as vitórias do Senhor Jesus estejam na vida de todos vocês, sem seu olhar. Falar aqui das novas contratações do Nauta. O Nauta acaba de contratar mais um zagueiro aí. Acertou a contratação do zagueiro Maurício. Maurício, que foi formado aí na base do Palmeiras. O zagueiro já é experiente, 33 anos. Contratou o zagueiro Maurício e o lateral direito Anilson. Que veio aí para suprir as necessidades do Nauta. O Maurício é zagueiro. O Maurício tem 33 anos. Foi formado aí na revelada na base do time do Palmeiras. que está aí para suprir a necessidade daquela defesa, que está levando muito em rua aí. Já contratou aí o Arthur também. É muita sorte. Tem que ter mudança aí. Já são as indicações da Ana. Porque se não mudar e começar a ganhar, vai passar em cima. O jeito que está aí, só joga em cada pé, joga fora a banha. O Maurício, ele está trabalhando, jogou o futebol clube da Marádia. O Maurício tem uma extensa ficha aí que já jogou em vários tempos. O Maurício jogou aí. CRB de Alagoas, no Grêmio do Rio Grande do Sul, na Porta do Rio Grande do São Paulo, no Vitória da Bahia, no Jóio Vídeo de Santa Catarina e no Esporte de Recife. Vem aí com a sua experiência para suprir a necessidade aí do Timbu, que está aí numa situação ruim aí. A defesa só leva, toda partida leva a voo. O Rauro é um teonizacuda, está na zona de amistamento, tem que ver se pode abrir lá. Tem que reagir logo para ouvir a luz em cima. para não subir, só mais. Lutar para conseguir os 45 pontos, ficar por aí. E o ano que vem, colocar um tipo menor para que não fique passando esse deslechão. É o novo zagueiro do Natoaí, Maurício, formado aí na base do Palmeiras. já contratou aí o zagueiro Arthur, já tem contratado o zagueiro Arthur também, que é lá, lá. É o viado de São Paulo. Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção, todas. Deixe seus comentários aí. Deixe seus comentários sobre essas duas contratações. Maurício e o lateral direito a Deus. Maurício, que tem aí também passagem por clubes internacionais aí, jogou no esportinho, lá de Lisboa, de Portugal, que jogou no Lazio da Impéria, nesse ataque no Moscou, na Rússia, no Légio Vazov, na Rússia, e estava no Jor FC, na Amalásia. Esse aí é o currículo do Maurício, sabe, de 33 anos. Segue bem-vindo aqui. Jogue o seu bom futebol aí para ter um nao dentro da situação que está levando tanto gol. O lateral direito a Nilsson, ficou contratado aí pelo Nauta também. Cria da base do São Paulo e foi emprestado para ganhar mais vantagem aí. Depois é só emprestado mesmo. Mas eu sei, a Nilsson, tem 20 anos. Está aí, mas nós já temos lateral direito aí, já temos Tiago M, tem Beleza, Tássio, aliás, foi de Tássio, agora ainda não acho que já está aí, sei lá. Os laterais aí, falavam de Heredia, mas estava aí que Heredia agora está fazendo falta. Já tinha contratado, nós já tínhamos contratado mais treinado aí, o Arthur, que é zagueiro, o atacante Júlio Vito e o Meia Thomas. E agora contratam aí o lateral direito Anilson e o zagueiro Maurício. Lá minha página no Facebook, arroba FC Nordeste 1, Instagram, FC Nordeste 2. E compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí no grupo de Apejabe. Compartilha aí para que eu ganhasse esse paníssimo aí. Falando aí das novas contratações do Nauta aí, esses dois aí, Maurício, o lateral, Anilson, esse Anilson estava jogando até no Aymoré, que foi eliminado pela portuguesa, principalmente, jogou 14 partidas aí pelo Saimoré. Está aí, mas sobre ele, o lateral, tem Tiago M, tem Helena, e agora ele também, já tem o Zagueiro aí, Arthur, e o Zagueiro Maurício. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mudar, tem que ter mudança. O Nauta jogar aí com sexta-feira com o operário do Paraná, lá no Paraná, tem que crescer, tem que trazer pelo menos 3 pontos para ir para 21. E não se afastar muito ali, para não complicar isso, parece que a próxima aqui com o CRB tem que ser 2 vitórias. Passei notícia aí, Luiz, 2 não contratados aí, o Maurício e o Adilson, um é Zagueiro, outro é o lateral direito. É o Tibu aí, fazendo mais 2 contratações. agradecer a Deus por ter terminado esse vídeo para você, agradecer a você, está sendo esse que lá. Um abraço a todos os seus brasileiros, na destino, e um abraço aos torcedores do Timbú, tá mal, né, tá mal, mas vamos acreditar que vai, que não vai cair. Um abraço aí aos torcedores, aos Rubens, em alto do Recife. Até o próximo dia, esse cara. E aí E aí E aí E aí